Fala galera, serão bem-vindos ao 2Players, estamos aqui com o Sandário Flucco, e vamos dar um pulo aí, e o Carreta, ele não tá me vendo mais, ele tá ouvindo, ele não é Carreta. Estou todo horrível, estou todo horrível. Eu vou ver onde eu vou, com a Rakushou, Rakushou, Rakushou. Acho que vai longe né Carreta, Rakushou? Pois. Foi rápido, foi rápido. Você já deixou, já levou ela para você, para dar um traço nela, que ela fica melhor ainda. Nossa! E ó, ele tá chegando. E lá vamos nós. Corrisei para o outro lugar aqui. Muita gente também. Pai, olha o perneta. Ouroculo deu certo, Ferreta. Ouroculo sempre dá certo, Ferreta. Ouroculo sempre dá certo, Ferreta. Mas fica um pouco. É. Primeiro de pessoal, é que fica. É que fica. Nossa, Gossuque. Ihuuu. 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 E se você te dar o like galera, e se inscrever hein. Por favor, me ajudem. Me ajudem. Eu vou te compartilhar também, e todos os outros. Né? Né? Né?